Olá pessoal, estamos aqui hoje dando início ao curso de desenvolvimento paralímpico na cidade de Assis em parceria do governo de estado, onde estaremos nesses quatro dias capacitando nossos professores de educação física, profissionais que tem disponibilidade para participar desse curso com oito modalidades paralímpicas visto que hoje o Brasil é uma potência nessas modalidades paralímpicas e a cidade de Assis não poderia ficar de fora hoje temos o atletismo, temos a natação mas esse ganho de conhecimento para nós profissionais de educação física é muito importante está aqui o Danilo, a TV Educação Física vai falar da parte teórica, da parte técnica e agradecendo já ao Jean do governo de estado de São Paulo pela organização desse curso e por escolher o município de Assis como sede nessa etapa, né Danilo? Olá César, olá a todos que nos ouvem, nos assistem com muita alegria que podemos receber o curso paralímpico, formação paralímpica e voltado e pensando no ambiente educacional os nossos professores vão ampliar o repertório com relação à inclusão vão se capacitar de maneira gratuita através desse programa do governo do estado de São Paulo e quem tem a ganhar são as nossas crianças, os nossos alunos e toda a sociedade Assisense e de toda a região, já que estamos contando também com professores da diretoria de ensino e de outras secretarias aqui da nossa região serão quatro dias de atividades práticas e teóricas lá no Lucas Toma Mank, no Thomas Mank a expectativa é que todos nós, profissionais de educação física teremos grande conhecimento e fazendo nesses quatro dias algo muito importante para as nossas carreiras, né Danilo? Com certeza César, vai ser um marco aí na nossa formação continuada e esperamos aí receber outras vezes já programas desse tipo, desse porte do governo do estado de São Paulo de São Paulo de São Paulo